Tem jogo novo grátis para sempre no Xbox One, já recebendo presentes e também tem a data, e isso foi revelada a data de lançamento de exclusivo que chega ao Xbox Game Pass ainda no mês de abril. E antes de continuar, só um aviso bem importante, o canal Só Xbox aqui vai continuar normalmente, mas tem um limite de vídeos diários para vocês receberem notificações, então por isso conteúdos adicionais serão postados em vídeo lá no canal secundário, que é o Só Xbox Games. Então se inscreve no canal Só Xbox Games agora, lá é o canal que eu faço lives, e agora terão vídeos também adicionais que complementam o conteúdo aqui do canal principal, que é o canal Só Xbox. Então já vai deixando o like, se inscreve aqui no canal, se inscreve no Só Xbox Games também para não perder nenhum conteúdo do Só Xbox e também ativa o sininho para não perder nada. Esse jogo é o mais novo game totalmente de graça para o Xbox One e agora ele acabou de receber presentes, só que hoje, isso, faltam poucas horas para você conseguir resgatar esses presentes. Ninguém sabe a hora que acaba, mas o dia limite é hoje, então se você ainda não tem o jogo, tem que fazer um truque para você conseguir baixar. Para conseguir baixar esse game, ele está na live americana. Você pode jogar na live brasileira, mas para fazer o download, para obter o jogo de graça para você, você tem que fazer a troca de região no seu Xbox One, como eu fiz aí e mostrei na tela para você. Altera a região, assim que você voltar, procura na loja o game e baixa ele. Eu já tenho ele baixado e adoro esse game, desde a época que ele foi lançado para o Dreamcast, a sua primeira versão. Então é isso aí. Phantasy Star Online 2, ele é gratuito, foi lançado há um tempo, já anunciei aqui no canal e agora ele tem presentes para quem é assinante Xbox Game Pass Ultimate, ok? Só que a gente não sabe a hora que vai acabar. Eu trouxe agora no último instante, no último momento, porque eu descobri que vai acabar hoje e eu não tinha noticiado ainda aqui, ok? Então os presentes ficam ali no Game Pass, você vai ali em regalias, pega suas regalias e vai aparecer uma listagem de presentes. Na loja do Brasil, no caso, no Game Pass aqui na região Brasil, não vai aparecer desse jogo. Tem que alterar e ver se dá tempo de pegar ainda para o Phantasy Star Online. Só alguns presentes, moedas para o jogo, é bem legal. Então se você curte MMO, curte Phantasy Star, vai lá e pega os seus presentes e corre para ver se ainda dá tempo. E tem exclusivo do Xbox, né? Exclusivo, desenvolvido pelo Xbox Game Studios, saindo agora no mês de abril e sendo lançado no Xbox Game Pass. O nome do game é Gears Tactics e agora saiu um trailer de revelação, um trailer de lançamento do game e a sua data de lançamento será no dia 28 de abril. Ele estará disponível no Xbox Game Pass de PC a princípio. A data de lançamento no Xbox One ainda não foi revelada, mas eu acho que será em breve também. Então Gears Tactics, que eu quero jogar, eu acho que é o único jogo de estratégia em tempo real que eu vou querer jogar porque eles exploram uma história da franquia que ninguém ainda assistiu, ninguém ainda jogou, ninguém ainda sabe dos acontecimentos porque você joga com o pai da Kate, com os soldados dele ali, bem bacana. Assista um trailer que está rolando aí e eu vou ler mais uns detalhes que a The Coalition falou sobre o game. Gears Tactics é uma grande oportunidade para contar uma nova história enquanto planejamos o que acontecerá a seguir na série principal. O que será que vai acontecer na continuação do Gears 5, depois daquela cena lá antes do final? Você deve saber, eu não vou dar spoilers aqui. Então, sinto que temos muitas oportunidades para nossos fãs e jogadores ainda se envolverem em nosso universo. E aí, agora comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo para mim. Você tem um PC para rodar o Gears Tactics? Para jogar no seu PC? Você tem um PC bom para rodar o jogo? E você também assina o Game Pass Ultimate para ter o Game Pass no Xbox One e no PC? Se não assina ainda, tem promoções nas lojas parceiras do canal, na Global Card e na Gamermax. Os links estão aqui embaixo na descrição. Então, a partir de agora, vai lá, tem chance de assinar mais barato o Game Pass Ultimate nas parcerias do canal. E aí, curtiu o vídeo? Vai baixar o jogo de graça? Vai baixar o presente? Vai tentar pegar os presentes? E aí, curtiu também o Gears Tactics? Vai jogar? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu quero que ele chegue logo no Xbox One, porque eu quero jogar no Xbox One, porque esse meu notebookzinho aqui não vai rodar o game, infelizmente. Então é isso aí. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Já adiciono só a Xbox. Falou? Tchau, pessoal! E aí